Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O filme de animação Rei Leão é um clássico da Disney e desde que foi lançado em 1994, continua ganhando espaço nos corações de muita gente. Recentemente a Disney lançou uma versão live action do clássico, o que deixou os amantes da animação emocionados e outros meio que aborrecidos. E para tentar acalmar os ânimos de quem reclamou desse detalhe, o ilustrador Nikolai Moskin, que é conhecido por ilustrar muitas cenas de filmes famosos e publicar na internet, decidiu recriar algumas cenas do novo filme, utilizando os traços do desenho original dos personagens. Mas e aí, está curioso para saber como ficou essa adaptação? Então vem comigo conferir como seria os personagens do novo filme Rei Leão se seguissem exatamente o visual original. Número 1 Simba Filhote O protagonista da história, o Pequeno Simba, é um aventureiro que gosta de explorar as terras de seu pai, o Rei Mufasa, sendo o único herdeiro do trono. No live action produzido pela Disney. Esse personagem, o Pequeno Simba, sofreu uma grande mudança, mas mesmo após a adaptação, continuou com a ternura do clássico desenho. Já o trabalho feito por Nikolai não ficou muito diferente do anime e também conseguiu manter a mesma ternura. Número 2 Simba adulto O Simba adulto ficou com uma expressão mais séria na animação produzida pela Disney. E apesar do trabalho de Nikolai ficar bem idêntico à animação, o Simba atual ficou melhor, devido aos efeitos realísticos na versão live action. Número 3 Scar Scar é o tio malvado de Simba que planejou terrivelmente possuir o trono de seu irmão, pois saiba que na animação produzida pelo artista, podemos perceber que a melancolia de Scar ficou mais fiel à animação, dando um aspecto mais sombrio para o grande vilão do que a versão exibida no filme. Mas e aí, qual vocês preferem? Número 4 Timão e Pumba Os dois grandes amigos de Simba que ajudaram o jovem leão a voltar para casa são os personagens filmes que mais deram o que falar na animação, com a cena memorável da canção Hakuna Matata. E vamos concordar, é uma das coisas que mais nos causa nostalgia. Agora quanto à aparência desses personagens produzidos pela Disney, não agradou a muitos, pois na verdade Timão e Pumba não estão tão carismáticos quanto a versão dos animes, e muitas pessoas relataram que perderam um pouco da alegria que os personagens transmitiam. Já o trabalho feito pelo animador Nicolai pôde reproduzir melhor o carisma dos personagens, deixando-os bem fiel em relação ao longa-metragem animado. Número 5 Rafiki A épica cena da abertura da animação ficou guardada na cabeça de muita gente, e claro, também é uma das cenas mais inesperadas da versão em live action. E um dos personagens que marcou essa cena foi o Rafiki, pois o sábio macaco que batiza o jovem leão ficou bastante realista na versão produzida pela Disney, com apenas algumas diferenças em relação à nova versão exibida por Nicolai. Número 6 Nala Nala era a melhor amiga de Simba quando eram filhotes, e futuramente acaba se tornando sua esposa. A animação realizada pela Disney deixou Nala com uma seriedade mais real, já a versão produzida pelo artista conseguiu destacar mais seus lindos olhos azuis. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Então se inscreva no canal e ative as nossas notificações para sempre receber todos os conteúdos aqui do canal, e nós vamos ficando por aqui, e um forte abraço. Fui!